Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Dando prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, nós vamos ver o segundo grupo de exceções à responsabilidade patrimonial. Vimos lá que o artigo 789 prevê que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros. E aí nós fizemos a primeira exceção, que é a responsabilidade mesmo dos bens pretéritos, os bens já alienados no vídeo passado, as alienações fraudulentas. E hoje nós veremos o segundo grupo de exceção, que é o fato do devedor não responder com certos bens, que é a característica da empenhorabilidade. Vamos a ela. No momento apropriado, nos dedicaremos à análise da penhora. Por ora, basta nos dizer que a penhora consiste em um relevante ato processual, que identifica os bens que suportarão, em momento posterior, os atos de constrição judicial no mistério de satisfazer o interesse do credor. Há, inegavelmente, portanto, relação da penhora com a responsabilidade patrimonial. No entanto, como vimos, há situações previstas em lei que excepcionam a regra geral de responsabilidade patrimonial. A que mais de perto nos interessa, neste instante, são as hipóteses de empenhorabilidade de certos bens, impedindo que estes venham a se sujeitar à atividade executiva para a satisfação do direito de crédito do exequente. O próprio artigo 789, ao estipular a regra geral da responsabilidade patrimonial, ressalva, na parte final do texto, as restrições estabelecidas em lei. As empenhorabilidades asseguram, um mínimo necessário, a sobrevivência digna do devedor e de sua família. Beneficium competente. O artigo 833 traz o rol de bens empenhoráveis. Trata-se do que a doutrina comumente chama de empenhorabilidade absoluta, porque o artigo 649 do Código de Processo Civil de 73, já revogado, expressamente assim dispunha como empenhorabilidade absoluta. O inciso 1º estabelece a empenhorabilidade absoluta dos bens inalienáveis e daqueles declarados por ato voluntários não sujeitos à execução. A inalienabilidade do direito material afeta, pois, diretamente a empenhorabilidade no plano processual. Assim, os bens tidos como inalienáveis, exemplo e grácia, os bens públicos, artigo 100 do Código Civil, bem de família voluntário, artigo 1711 do Código Civil, o bem doado com a cláusula de inalienabilidade, artigo 1911 do Código Civil, esses bens não podem ser penhorados, porque não podem ser alienados. O inciso 2º consagra a empenhorabilidade dos móveis pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Há certa discussão a respeito da compatibilidade deste dispositivo com o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.009 de 90, que trata da proteção do imóvel residencial do executado, que dispõe acerca da empenhorabilidade do imóvel e também dos móveis que guarnecem a casa. A nosso ver, os textos são compatíveis, notadamente quando se tem em mente o artigo 2º dessa Lei 8.009 de 90, que exclui a empenhorabilidade, as obras de arte e adornos suntuosos. A aferição do que vem a ser um médio padrão de vida, conceito evidentemente vago, impreciso, indeterminado, ficará sob a responsabilidade do juiz, atento às condições econômicas da população da comarca, do Estado ou mesmo da região, que são extremamente diferentes ao redor do Brasil. Utilizando-se exemplos da jurisprudência do STJ, pode-se dizer que ela é divergente quando há duplicidade de eletrodomésticos, havendo julgados entendendo tal ocorrência como irrelevante para se afastar à alegação de empenhorabilidade, enquanto outros apenas admitem a garantia em relação a um único bem, ficando passível de penhora o que estiver em duplicidade. E aí, meus amigos, eu trago algumas passagens da jurisprudência do STJ, alguns julgados. Estou destacando eles, são dois, na verdade. Nesse momento, na tela, os interessados podem efetuar pause no vídeo para fazer a leitura. Eu deixo de fazer a leitura aqui para que não fique extenso demais o vídeo. Sigo, portanto. Ainda na esteira do STJ, são tidos como empenhoráveis a televisão, a máquina de lavar louça, o forno de micro-ondas, o freezer, o microcomputador, a impressora, dentre outros. Tem um outro julgado aqui, nesse sentido, para que os senhores possam dar um olhar. A norma do inciso terceiro, tal como o inciso anterior, preocupa-se em manter um padrão médio e digno para o executado, dessa vez livrando da penhora suas vestes e pertences de uso pessoal, salvo-se de elevado valor. As mesmas ponderações feitas no inciso anterior valem, portanto, para este, impondo-se um exame casuístico e afinado com a proporcionalidade e a razoabilidade. O inciso quarto protege da penhora, com ressalvas, os rendimentos do executado. A primeira observação que se impõe é a menção ao parágrafo segundo, que, por sua vez, permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como relativamente às importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Trata-se de um avanço, mesmo que ainda de forma tímida. Porém, a nosso ver, a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do executado deve ser aplaudida. A possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia há muito é uma realidade. O novo Código de Processo Civil avançou e permitiu a penhora fora das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão somente daquilo que excederam 50 salários mínimos mensais. Ora, o equivalente a 50 salários mínimos é demasiadamente alto para os padrões salariais brasileiros e, nesse passo, teria sido melhor e mais razoável permitir ao juiz que, analisando-se o caso concreto, fixasse a parcela a ser decotada dos vencimentos do executado, atento à sua sobrevivência digna, mas sem perder de vista também a dignidade do exequente, que, afinal de contas, faz jus ao recebimento dos valores que lhe são devidos. Pondere-se, ainda, que a penhora não está limitada às parcelas vincendas, pois o dispositivo previsto no parágrafo segundo refere-se ao artigo 529, parágrafo terceiro, que, tratando-se de alimentos, permite que não só as parcelas vencidas, como também o débito vencido, seja descontado dos rendimentos do executado, de forma parcelada, e desde que o total do desconto não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. De resto, voltando à empenhorabilidade e deixando de lado a exceção aberta pela lei, é importante mencionar que cabe ao executado o ônus da prova sobre a natureza salarial de sua remuneração. determina o inciso quinto a empenhorabilidade absoluta dos livros, das máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Há certa discussão quanto ao destinatário da norma. Para alguns, somente a pessoa natural seria capaz de exercer literalmente uma profissão, tornando-a a única beneficiária da empenhorabilidade. O STJ tem precedentes, tem julgados, estendendo a regra às pequenas e às microempresas, quando administradas pessoalmente por um sócio apenas. E também tem considerado impenhorável o veículo automotor quando utilizado no exercício de uma profissão, não sendo necessária a demonstração da indispensabilidade, mas apenas da simples utilidade. O parágrafo terceiro prevê a ampliação desta empenhorabilidade para abarcar também os equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural. Reconhece-se, portanto, que o destinatário da norma não é só a pessoa física, estendendo-a expressamente à empresa individual produtora rural. A segunda parte do dispositivo excepciona a regra, excluindo tais bens da empenhorabilidade nas seguintes hipóteses. Primeira delas, se os indigitados bens foram objeto de financiamento e estão vinculados em garantia. E a segunda, exceção, ou ainda tratando-se de dívida alimentar, trabalhista ou previdenciária. A empenhorabilidade do seguro de vida está consagrada no inciso VI. A razão da vedação repousa na natureza alimentar do crédito em favor do beneficiário. Enquanto o instituidor é vivo, a empenhorabilidade se dá tanto no prêmio, importância paga pelo segurado, quanto no valor por ele segurando, a indenização. Após seu falecimento, o valor recebido pelo beneficiário igualmente é empenhorável. Os materiais necessários para obras em andamento também são empenhoráveis, como se vê do inciso VII. Todavia, se a obra for objeto da penhora, mesmo que inacabada, seus materiais também o serão. O inciso VIII prevê a regra de empenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, ampliando a norma constitucional prevista no inciso 36 do artigo V da Constituição. No seguinte sentido, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Assim, o que a Constituição protegeu para fingir no caso dívida decorrente da própria atividade produtiva, a lei processual ampliou, garantindo a empenhorabilidade sem qualquer restrição quanto à natureza da dívida. Há mais de uma lei, verbo e graça, lei 4.504 de 64, lei 8.009 de 90, lei 11.326 de 2006, que traz parâmetros para definir o conceito de pequena propriedade rural. Quanto ao aspecto territorial, os tribunais têm aplicado o conceito de módulo fiscal fundamentado nas leis 8.629 de 93 e 11.326 de 2006 e no novo Código Florestal para definir pequena propriedade rural como sendo aquela com área entre 1 e 4 módulos fiscais. O módulo fiscal de cada município, expresso em hectares, é fixado pelo INCRA através de instrução especial. Dessa forma, deve ser entendida como pequena propriedade rural aquela com área entre 1 e 4 módulos fiscais, comprovadamente trabalhada pela família e sendo a única fonte de sobrevivência. Recursos públicos recebidos por entidades privadas para ampliação compulsória em educação, saúde ou assistência social são empenhoráveis nos termos do inciso 11. Nestas áreas mencionadas no dispositivo, é mais comum a destinação de recursos públicos para entidades privadas do terceiro setor, como as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, daí sua razão de ser, evitar que recursos públicos destinados a estas entidades para a realização de políticas públicas possam ser objeto de penhora. É certo, porém, que recursos públicos de forma geral são, em princípio, impenhoráveis, independentemente da área em que sejam aplicados, mesmo que em mãos particulares. Recaindo a penhora sobre tais valores, caberá ao executado fazer prova da origem dos recursos. O novo CPC manteve a regra da empenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, no inciso 10. Trata-se de um estímulo para ampliação em caderneta de poupança, favorecendo assim a política governamental para a aquisição da casa própria. Há quem repute esta garantia desproporcional, pois se os recursos estão aplicados em investimento financeiro, mesmo que em caderneta de poupança, não haveria razão para que não pudessem ser penhorados para o cumprimento de obrigações assumidas anteriormente. Tal prática seria, em certa medida, um incentivo à inadimplência. Para que não sejam penhorados, impõe-se que as quantias devem ter sido depositadas na caderneta antes da obrigação inadimplida ter sido contraída, pois do contrário bastaria a simples transferência de recursos da conta corrente para a poupança, o que pode ser feito inclusive por meio eletrônico para que os valores estivessem a salvo da penhora online. Além disso, caso o executado possua mais de uma caderneta de poupança, a empenhorabilidade ficará limitada ao valor total de 40 salários mínimos, esteja ele depositado em uma ou em várias cadernetas de poupança, não sendo possível a alegação de empenhorabilidade nesse limite para cada caderneta. É crucial a observação de que esta norma impõe uma interpretação restritiva, daí porque tão somente os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança estão a salvo da penhora. Se os recursos estiverem aplicados em qualquer outro tipo de conta, aplicação financeira ou fundo de investimento, não há que se falar em empenhorabilidade. Por fim, vale o registro de que, mercê da ressalva prevista no parágrafo segundo, esta empenhorabilidade não se aplica às verbas de natureza alimentar. Assim, tratando-se de prestações de alimentos, os valores depositados em caderneta de poupança, mesmo que inferiores a 40 salários mínimos, poderão ser penhorados. Também são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político nos termos da lei. A ideia que norteia esta empenhorabilidade parte da premissa que os recursos públicos recebidos pelos partidos políticos do fundo partidário não perdem a natureza pública, porquanto, ao menos em tese, devem ser empregados para o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais sob a ótica da Constituição, ao bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Além disso, o legislador pretendeu estabelecer, por meio da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, de 1995, o maior controle dos recursos percebidos via fundo partidário. É, portanto, sob o manto deste discurso que se sacrifica o direito do credor em prol de uma suposta proteção à coletividade. O inciso 12 do artigo 833 do novo Código de Processo Civil apresenta uma novidade em matéria de empenhorabilidade. Os créditos decorrentes de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária e vinculados à execução da obra são empenhoráveis. A justificativa apresentada na Câmara dos Deputados para a inclusão desse inciso, citada a seguir, bem demonstra a intenção do legislador. E aí a referência é a seguinte, aspas, os créditos oriundos dessas vendas são destinados prioritariamente à execução da obra e regularização da construção no registro de imóveis para entrega das unidades aos adquirentes livres e desembaraçadas de qualquer débito ou ônus. Dada a vinculação das receitas de venda à consecução da incorporação, os créditos oriundos das vendas até o limite do orçamento da construção são destinados exclusivamente à construção e, por isso, são considerados afetados a essa destinação exclusiva. Em virtude do regime de vinculação de receitas, os créditos correspondentes às prestações devidas pelos adquirentes das unidades em construção devem ser considerados empenhoráveis como medida de proteção do consumidor. Como se vê, a intenção foi a de proteger a viabilidade financeira do empreendimento e sua construção, impedindo que a penhora de créditos oriundos da alienação das unidades e afetados à consecução da obra pudessem atrasar ou mesmo inviabilizar o empreendimento em prejuízo dos consumidores adquirentes destes imóveis. Por força do parágrafo primeiro deste artigo 833, a empenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Não se cogita de empenhorabilidade quando se estiver diante de execução de dívida do próprio bem, como é o caso, por exemplo, de dívidas condominais, bem como de dívida contraída para a aquisição do próprio bem. Esta disposição encontra-se similar na Lei 8.009 de 90, a Lei do Bem de Família, especificamente em seu artigo terceiro, nos incisos segundo e quarto, em verbes. Artigo terceiro, a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, inciso segundo, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato, e inciso quarto, para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. A disposição do novo Código de Processo Civil amplia a regra para além do bem de família. Assim, por exemplo, caso se tenha contratado financiamento de automóvel e se deixe de pagar as prestações, não poderá o executado alegar sua empenhorabilidade, mesmo se o veículo for utilizado como instrumento de trabalho. O parágrafo segundo ressalva que as empenhorabilidades previstas nos incisos quarto e dez não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, como mencionamos no decorrer do texto e do vídeo também. O artigo 834, a seu turno, consagra o que a doutrina denomina de empenhorabilidade relativa. Assim, na falta de outros bens penhoráveis, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis podem ser penhorados. Há, ainda, no sistema processual, a empenhorabilidade do imóvel destinado à residência do executado, que é previsto na Lei 8.009 de 90. Com isso, a gente encerra a análise da empenhorabilidade. Esse vídeo ficou extenso, mas ele é apto a tratar de todas as espécies de empenhorabilidade. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a classificação da execução. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.